Fala moçada, tudo bem com vocês? Alô, torcedor do Curitiba, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Podcast Sul. Vamos falar do verdão nesse vídeo aqui sobre os números absurdos do Curitiba em dois mil e vinte e dois. Você fique com a gente, acompanhe o vídeo até o final. Vamos falar do perfil do Gustavo Morinigo, esse treinador paraguaio que conquistou o torcedor do Curitiba. Low profile, treinador discreto, né? Mas que vem fazendo excelente trabalho à frente do Curitiba. Os reforços que chegaram até aqui, os números do Curitiba, deixam o torcedor do Curitiba esperançoso aí para a temporada dois mil e vinte e dois, que começa a partir de agora, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Estamos em finais do Campeonato Estadual aí também. A gente vai falar desses números do Curitiba, portanto, aqui no Podcast Sul. Você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, isso é muito importante para nós, faz com que o Podcast Sul cresça cada vez mais, cada vez mais, né? Falando do futebol paranaense, do futebol gaúcho e futebol catarinense. Se você gostar do vídeo também, deixe um like no vídeo, isso vai nos ajudar bastante, tá certo? Para falar desses números do Curitiba, eu vou pedir aqui, desculpa, né? Para o nosso amigo do Twitter, da Rede Coxa, né? O Bruno Felipe, que trabalha muito bem com os dados do Curitiba. A gente vai expor, inclusive, alguns aqui no Podcast Sul, para a gente debater este tema, né? Eu quero colocar a primeira tela aqui com vocês. Estão aí os números, portanto, na tela, 17 jogos na temporada, né? São dez vitórias, cinco empates, duas derrotas, 68,6 o aproveitamento dos pontos do Curitiba em 2022. Foram 28 gols pró, 13 gols sofridos, são os números do Curitiba, lembrando que foram quatro classificações em mata-mata, né? Está na terceira fase da Copa do Brasil, finalista do Estadual. Artilheiro, né? O Gamalho, com sete gols, né? O Garçom, é o Paixão, com seis assistências, o Igor Paixão. Na outra telinha aqui, né? Sempre citando o nosso colega aí, de rede social, da Rede Coxa, né? O Bruno Felipe, tá aí na tela, portanto, os números. Vou botar em tela cheia para vocês. Participação com gols do quarteto ofensivo titular após 17 jogos. Ó, o Igor Paixão tem quatro gols e seis assistências, né? Dez participações. O Léo Gamalho, oito participações com sete gols e uma assistência. O Aleph Manga, seis participações com cinco gols, mais uma assistência. O Tony Anderson aparece aí com quatro assistências, né? Nesses números do Bruno Felipe, né? Que ele disponibiliza em suas redes sociais, na Rede Coxa e também no CoxaCast. Eu vou analisar esses números com vocês, né? Daqui a pouco a gente vai colocar o elenco do Curitiba, este elenco que a equipe do Verdão montou para a temporada 2022. São números interessantes, né? E o técnico Gustavo Morinigo tem trabalhado muito bem com o elenco do Curitiba na temporada 2022. Isso é muito interessante porque existem técnicos, né? Que com o elenco interessante acaba não desempenhando o máximo, né? Dos seus jogadores. Esses números, eu tenho certeza, você torcedor coxa, né? Que tá nos acompanhando agora, começa a projetar uma temporada 2022 muito interessante, muito esperançosa, né? Vem aí o campeonato brasileiro, vem aí as fases finais aí da Copa do Brasil e os números são muito importantes. O que deixa o torcedor Alviverde ainda mais empolgado é quando a gente mostra aqui, né? A formação no campinho, né? Deste elenco do Curitiba. Por exemplo, o Muralha, que é o titular desse time, vou tirar a nossa frase aqui pra vocês acompanharem. O Muralha, que é o titular desse time, tem ainda como opção o Alviverde, o Rafael e o Marcão, né? A dupla de zaga Henrique Castan, com opções aí do Guigermo Delos Santos, o Thalisson e o Márcio Silva. Laterais, né? O Biro, né? O Egídio é o principal lateral, né? Do lado esquerdo, com o Biro e o Diego Porfilho, que tá chegando agora, né? Do futebol gaúcho. Nathanael, que está lesionado, o Warley, que já tá jogando o Warley, ele pelo lado direito e o Matheus Alexandre. Daí, nesta formação, com o William Farias, com o Salles, Val, né? E Bernardo de opção. Andrei, né? Com o Galarza, que tá chegando do Vasco, Bochecha, Tony Anderson, daí o Regis e Robinho, Paixão, Pablo Garcia e o Edson. Daí, o Manga, o Fabrício, que vem agora do futebol paulista e o Neilton, Léo Gamalho, Cleiton e Luizão. Minha gente, minha gente, é um elenco interessantíssimo, um elenco interessantíssimo que o Curitiba tem em mãos pra temporada 2022. Eu diria, e eu quero saber de você, torcedor do Coxa, eu acredito que seja um time aí, talvez o melhor Curitiba dos últimos oito, dez anos. Não sei se vocês concordam ou não. E isso, na mão do Gustavo, tem rendido, né? E há uma expectativa que renda muito mais. É um técnico discreto, como eu disse no começo do vídeo, low profile, né? Mas que tem feito um trabalho muito interessante. O Gustavo Morinigo, pra se ter uma ideia, hoje é um dos principais treinadores aqui do sul do Brasil. Se você pegar o Internacional com o Medina, ainda está patinando, né? O Grêmio com o Roger, início de trabalho, né? Se você pegar o Atlético Paranaense com o Valentim, o torcedor não quer o Valentim nem pintado, né? Não vem fazendo um bom trabalho. Aproveitamento do Gustavo Morinigo à frente do Curitiba, aproveitamento de pontos, né? É mais do que o dobro. Enquanto o Valentim beira ali os 40% de aproveitamento, o Gustavo Morinigo já tem 70, quase 70% de aproveitamento. Então, o Curitiba tem um bom treinador, tem uma diretoria que está eh centrada aí na construção do bom time, pegou um time endividado, um time com vários problemas financeiros, consegue montar um elenco absurdo, né? Pra temporada dois mil e de dois, um time interessantíssimo e não há, né? O que duvidar, né? Da capacidade dos diretores do Curitiba. Então, o que podemos projetar pro Curitiba, sem sombra de dúvidas, né? Pode printar, né, moçada? O time não vai brigar, né? Por posições lá embaixo. Eu acredito que o Curitiba fará uma temporada dois mil e vinte e dois muito diferente dos anos anteriores. O que significa isso, né? O time não briga por rebaixamento. Pode acontecer? Pode, mas aí é problema pontual. Vamos colocar de novo novo no campinho pra vocês as opções que o Curitiba tem no elenco. Um dos grandes problemas de 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 elenco, vamos dizer assim, de de dos clubes, por exemplo, é quando perde peças, né? No decorrer da competição e aí você perdendo essas peças, você não tem substituição. Hoje, se você fosse montar aqui um time reserva do Curitiba, vamos lá, né? Com Rafael, Guilherme, Márcio Silva, né? Biro, Arley, Val, Galarza, Regis, Pablo, Fabrício, né? E Cleiton é um time razoável. O time reserva do você tem peças pra substituir. E isso, minha gente, é muito importante num campeonato que dura o ano inteiro, como é o caso do Campeonato Brasileiro. Pra você que é torcedor coxa, eu peço que se inscreva no canal, navegue pelos nossos vídeos aqui, deixe comentário e eu quero saber de você. Você está esperançoso com a temporada dois mil e vinte e dois? Conta pra gente. Grande abraço.